Olá, estamos aqui novamente com o programa Café e Negócios, tendo a honra de receber mais uma vez um super amigo que é o Biratã de Souza Lima, querido Shihan, que hoje é Kyoshi, que está aqui para falar mais um pouquinho com a gente agora sobre a filosofia do Karatê. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Obrigado pela oportunidade e vamos ter esse bate-papo gostoso agora. É isso aí, eu fico muito feliz e queria que você já começasse falando um pouquinho da filosofia do Karatê, voltar aqui no nosso programa, dando continuidade àquele assunto anterior que você da União Brasil, que nós estamos aqui de Brasil hoje, verde e amarelo, da União Brasil como uma instituição que visa promover esse lado, acredito que não só do esporte, mas também da formação, da educação dessas crianças, desses jovens. Exato, hoje o Karatê foi trabalhado ao longo desses anos, dentro da nossa instituição, como um caminho espiritual, um caminho da formação do caráter do cidadão. Então a gente passa para eles o significado já simbólico da palavra cará. O cará quer dizer vazio. O vazio não é assim, quando a gente junta o cará com o T, que é mão, então fica mãos vazias. Ok, subentende-se que é uma luta, uma arte de luta, de combate, de defesa, que não se usa nenhuma arma na mão, nem espada. Se eu for para o lado de espada, de bastão, num chaco, eu entro no kobudo, que seria a luta antiga de Okinawa, a luta japonesa. Já nos tempos modernos, quando acaba a casta samurai, então começam a desenvolver métodos de lutas corporais, até porque também houve proibição de armas de uso por parte do governo japonês, quando ele invade a ilha de Okinawa, e dali os japoneses começam a desenvolver um método de luta sem armas. Porém, quem conhece bem a cultura japonesa sabe que tudo o que o japonês vai fazer, ele se questiona em três perguntas. Por quê? Para quê e como? Então, quando foi instituir o caratê, o caratê passa a ser instituído nas escolas primárias. Então o caratê entrou com uma educação moral e física. Então quem pratica o caratê através dos métodos de respiração zen budista, dos monges, aumenta a imunidade. Então a gente dificilmente fica doente. Eu tenho alunos que tinham um problema de asma e se curaram com o treinamento de caratê. O caratê pode ser uma forma de fortalecer fisicamente a imunidade. A gente fala que o caratê é tridimensional, é holístico, é corpo, mente e espírito. Quando eu coloco um jovem sobre um treinamento intensivo e não flagelação, porque no passado eu mesmo fiz parte de alguns treinamentos que o professor às vezes flagelava a gente, machucava. Agora, se a gente conseguir canalizar o caratê de forma estrutural, de forma saudável, eu vou impor um treinamento intenso, aonde chega um momento que o corpo do praticante já chega no seu limite, o físico, e dali pra frente o que ele tem que trabalhar para suportar? A mente. Se eu mudo o meu estado mental, eu também mudo meu campo de consciência, eu mudo meu espírito. E no caratê nós não falamos espírito, nós falamos alma. Há uma diferença muito grande de alma e espírito. Espírito é uma energia cósmica que não tem propriedade material. Alma é o espírito sendo dominado sobre a propriedade material. Por isso que nós somos limitados, né? Qualquer dorzinha o espírito já acusa. Então, a filosofia, a palavra cará já começa num contexto quando eu tiro o te e depois veio se anexar o sufixo do. Antes era só caratê, caratê, né? E antes de caratê foi toji, que tinha uma influência chinesa, porque o caratê ele é um kung fu chinês que veio para o Japão, misturou-se com uma luta originária de Okinawa, dos camponeses de Okinawa, e aí virou o caratê. E o okinawa-te, depois caratê. Então, quando eu pego o sufixo do, que é o caminho espiritual, e uno ao kanji, os ideogramas de cará, fica caminho aonde o ser procura ser vazio. O vazio no sentido de livre de maus costumes. Que seria esse estado de sublimação da mente. De elevação espiritual, de nível de consciência elevado. O que o caratê busca, o que a gente busca dentro da União Brasil, é levar a filosofia do caratê não somente aos praticantes da arte marcial, mas em todos os nossos funcionários, em todos os nossos colaboradores, os prestadores de serviço. Quando as pessoas vêm procurar, como o esporte, por exemplo, não tem essa perspectiva de que ele envolva tudo isso? Esse lado mental? Então, eu acredito, assim, sem falsa modéstia, que a nossa entidade é uma entidade ímpar nesse quesito da arte marcial. Para você ter uma noção, por exemplo, às vezes eu vou conversar com o pessoal que era da minha geração, do caratê. Eles ainda continuam falando do caratê somente como uma arte de luta. É o que a gente vê na internet hoje, né? Você vê o cara lá coloca um boneco bob e ele só ensina a bater naquele boneco. Mas a gente observa, até talvez pela forma dele expressar sobre a arte, que às vezes ele é um faixa preta bem graduado e ele não conhece a filosofia. Então, na verdade, ele não é um mestre, ele é somente um instrutor da arte. Há uma diferença de você instruir e de você educar com a arte. E a prova viva é que nós recuperamos muitos jovens, inclusive, que estavam em caminhos desviantes, com infratores, já foram, tinham sido presos, saíram e o caratê colocou na linha e hoje ele está aí como um cidadão de bem. Com muito mais firmeza. A gente sente isso no olhar, né? O olhar é muito importante no caratê. Um exemplo, quando a gente faz o kata, que é a luta imaginária, que você tem caminhos que você persegue, que a gente chama de embusen. O embusen, se você for pegar o kanji e fazer o estudo da escrita embusen, você vai ver que quer dizer via, não somente caminho. Essa via é como que eu... tem embusens que eu uso golpes com força, tem embusen que eu uso golpes somente com leveza, que eu não uso tanto a força. E como é que eu utilizo esse conhecimento do kata na minha vida, na relação humana? Tem hora que eu tenho que ser suave, tem hora que eu tenho que ser um pouco mais impositivo, tem hora que eu tenho que somente me defender, tem hora que eu tenho que me esquivar. E tudo isso tem dentro do kata. Então, a simbologia do kata, se eu consigo pegar e transferir para o praticante como uma filosofia de vida e não somente como uma luta de defesa, eu transformo, porque ele passa a ver o karatê na sua grandeza mesmo, como tem que ser. É muito difícil com que as pessoas... É tempo. É tempo. Por isso que a gente diz que, por exemplo, a faixa preta no karatê, preto simboliza no zen budismo quando eu vou meditar e eu fecho os olhos. Então, eu me adentro à minha própria treva. Por isso que é preto. E a gente vê o que a gente vê no dia a dia, nesse mundo maluco que nós estamos vivendo. O praticante pega preta, ele sobe no ego e deveria ser o contrário. Ele deveria trabalhar o interior dele, se recolher, entender o que é aquele preto. Então, às vezes, eu tenho amigos meus hoje que são da minha idade, estão com mais de 50 anos, ainda estão indo para campeonato, porque ele precisa daquela... Consagração. Para ele treinar karatê, ele precisa daquele estímulo da medalha, de buscar algo e ainda voltar e mostrar como uma criança mostra um brinquedo. Olha, eu ganhei esse brinquedo e eu estou acima de todos no pódio. O karatê é o contrário. Sou eu comigo mesmo, né? Por isso que nós falamos nos lemas Makotoa. Makotoa quer dizer eu comigo mesmo, né? Então, não sei se eu estou errado, né? Acho que ninguém tem o domínio do conhecimento total, mas esse karatê que eu ensino hoje eu acho muito mais satisfatório. Eu prefiro mil vezes tirar uma criança de um caminho destruidor da sociedade, infração, do que formar um campeão no tatame. Vamos dar uma pausa aqui com o Viratã e a gente já volta para continuar. Desde o ensino médio eu já sabia o que eu queria, era odontologia. E na hora de escolher foi muito fácil, porque a ONORTE conta com os melhores aparelhos, são mais de 72 cadeiras de clínica, então aqui é o lugar. Se você tiver ainda dúvidas de onde você queira fazer, a ONORTE é a escolha certa em odontologia e outros cursos. Estamos de volta aqui com o Viratã, falando para a gente um pouquinho da filosofia do Karatê, da União Brasil, que leva para essas crianças, para esses jovens, um pouquinho, eu acredito, dessa transformação, né? Esse aumento do nível de consciência para a gente poder, vamos pensar, tornar um lugar melhor para a gente viver, para os nossos filhos, para os nossos netos. Eu tenho, dentro do sufixo do, tem o kanji japonês, toda a escrita japonesa é dividida em quatro ideogramas, todas. Qualquer escrita que eles fazem, tirando o katakana e o hiragana, que é para escrever nomes ocidentais ou orientais, nomes próprios. Mas os kanjis que vieram da China, que migraram, inclusive os primeiros samurais não foram japoneses, foram chineses, né? Nômades ou talvez mongóis, a gente na história não especifica, mas a gente sabe que foram povos nômades e a origem do Japão vieram dos povos Ainos, eles chamavam Ainos. Então, esses povos, eles tinham, por costume, não habitar cavernas, então eles construíam cabanas. Por isso que o Japão, a arquitetura do Japão, hoje, é muito voltada ainda para madeira, né? E eles, por exemplo, por que o kimono do Karatê é branco? Porque ele simboliza o arroz. O arroz sempre foi a cultura que o japonês, nos rituais budistas, você põe o arroz para Buda, o chá, inclusive, o chá verde, o sake, tem pessoas que não sabem, mas é feito do arroz. E eles observaram uma espécie de macaco que, depois dos combates, ele se feria. Então, ele ia nas lavouras de arroz, pegava aquele arroz, a folha do arroz junto com o arroz ainda em semente, colocava dentro de árvores rocas e jogava capim. Quando ele entrava em combate, que ele se feria, ele ia lá, tirava aquele capim e comia aquele arroz fermentado. Dali que surgiu o sake. O japonês se baseou no macaco, né? Então, tudo no Japão tem simbologia, né? O idiograma que você estava falando são quatro letras, é isso? Isso. Então, dentro dessas quatro letras, a palavra do também tem a questão do arroz, fala do arroz. Quando começou essa reverência de se curvar, quando a lavoura era muito produtiva, que tinha muito fruto, a própria planta do arroz, ela se curva com o peso do fruto. E esses povos, chamado Ainus, começaram a se curvar em gratidão ao arroz. Então, dentro da academia, quando nós falamos a palavra rei, que quer dizer saudação, se formos fazer um estudo do rei, quer dizer saudação ao arroz. E por isso que o kimono é branco. E nós nos posicionamos com três pontos no chão, que são os dois joelhos, e um pé vai sobre o outro. Porque a raiz do arroz embaixo, ela é feita de três pinhões. Aí tem todo um trabalho ali também do chakra do Kundalini, que você vai deixar aberto com as pernas, e ali você vai trazer a respiração para você pegar o seu lado primitivo, naquele momento que você vai começar um treinamento de combate, você vai ativar ele. Porque nós temos os chakras inferiores e os superiores. O superior você trabalha depois do treinamento, que é o que nós chamamos do Mokuso, que você vai fazer a meditação, mas depois que você trabalhou o seu Kundalini, que é o chakra primitivo. Por isso o grito, isso vem desde o tempo da Idade Média. Eles batiam no escudo, davam gritos, isso é para trazer a coragem. Então, o karatê é isso. Você conhece a guerra para que você entenda que ela não é boa e você não a use. Acho que nenhum guerreiro quer a guerra. Se você perguntar hoje para um soldado americano que está lá no Iraque, você gostaria de estar na sua casa, com a sua família, ou você gostaria de estar aqui correndo o risco de pisar numa mina e explodir e morrer. Ele quer estar em paz. É um militar que sai para fazer o serviço dele. A guerra é para trazer a paz, na verdade. Então, nós temos que tomar muito cuidado com algumas artes que a gente está vendo na televisão. A arte marcial está virando aposta. Acontece dentro de cassinos. O lutador já está lá, basicamente, nocauteado. O outro vai lá ainda... Como que eu estou treinando esse lutador? Para ele conter a guerra ou ele matar? Isso é que eu não concordo. Gosto da luta, assisto as lutas, porque gosto da parte marcial, mas não me agrada essa forma que está sendo pregada a arte marcial no mundo. Como que eu vou formar uma criança para a paz, se desde pequeno eu quero já levar ela para campeonato, ensinar ela a competir, a ser melhor que os outros? Mas é difícil hoje a gente ver isso realmente como predominância. Usar o esporte é tido como um fator de competição que as crianças, os jovens, eles entram também para isso. Não é? Ou eu estou enganada? Então, tudo é uma questão de retórica. Eu posso dizer que a competição, sim, a competição dentro de um conceito, por exemplo, da educação física, conceito esportivo, ela serve para afirmar regras. A hora que você fala, por exemplo, no Karatê Olímpico, você fala Iame, você fala para parar, o lutador não pode atacar mais. Então, nós paramos. Agora, é o que eu falo, existe o outro lado, existe aquele lado do interesse financeiro, onde o ter, o objetivo do ter é muito maior do que o ser. Colocam aqueles lutadores ali como cavalos de corrida, como gladiadores. E você vê isso também quando eu assisto, por exemplo, esses tipos de competições que envolvem aposta, observa o público. O público coloca todo o seu lado Kundalini para fora. Então, é um prazer de ver o outro querer matar o outro. Quer dizer, a arte marcial não é isso. Parece que volta lá no tempo de Roma, né? Então, eu acredito assim, Ivanise, que hoje eu, na minha missão, que eu encontrei meu caminho, eu sempre me pergunto para Deus, nas minhas meditações, se um dia, a hora que eu fazer a passagem para outra vida, porque eu não acredito em morte, o que se eu tiver que ser questionado, não vão perguntar para mim quantas medalhas eu ganhei ou quantos campeões eu fiz. Eu acredito que vão falar o que você fez pelo próximo, né? Aí, lá que vai ser julgado, eu não sei. Então, eu queria saber um pouquinho dessa questão da filosofia. Por exemplo, alguém procura, já o outro lado, né? Se a União Brasil já tem essa imagem diferenciada, né? Se o pessoal procura pela filosofia. Mas nós vamos dar um intervalinho antes para você contar depois do intervalo. Legal. Hoje, nós estamos falando com os alunos acerca do 5S, que é um programa de melhoria contínua utilizado dentro das empresas. É um programa básico que toda empresa deve ter para melhoria contínua dos processos, para manter os processos organizados, para você manter a ordem, para você manter a limpeza de uma indústria que necessita dessa organização para você implantar outros programas de melhoria contínua. Estamos de volta aqui para falar um pouquinho, né? O Birata vai continuar essa parte da filosofia, que foi a pergunta que eu fiz. Alguém procura a União Brasil por esse aspecto filosófico? Exatamente, semana passada, nós vamos agora realizar um campeonato de Karatê interno. Eu faço muito isso. Eu pego esses jovens que estão na iniciação esportiva, né? Que querem. Porque, lógico, a competição, ela é saudável para você também sair um pouquinho da overdose, do dojo, que seria a sala de aula, e você vai para um espaço lúdico. Ele vai aprender a conviver com as emoções, o medo, a ansiedade, né? A agressividade, que também é um conceito que na arte marcial a gente não vê a agressividade como negativa, tá? A gente vê negativo a violência. Porque, um exemplo, se você está dirigindo e passa uma criança na frente do carro, que sai de um carro estacionado por trás desse carro e passa na frente do seu carro. Se você não for agressiva, você não breca o seu carro a tempo. Então, nós temos muitos alunos... O impulso de reação ali, né? Isso é de reação. Então, a agressividade... O tempo de reação depende da agressividade. Então, tem crianças que entram, ainda mais hoje, né? Que a educação está muito, assim, de proteção, superprotecionismo. Então, a gente chega lá, aquela criança, a gente olha e fala muito passiva. Nossa, ela não tem espírito nenhum de autodefesa. Então, eu tenho que começar com zelo, com cuidado também, para não conflitar com os pais, para a gente trabalhar o equilíbrio desse ser, esse yin e yang, né? O yin e yang. Nós temos uma energia. Uma energia... Um pólo é positivo, o outro é negativo. Então, são forças opostas que se completam, né? No karatê, nós não falamos sexo oposto. Nós falamos sexo complementar, né? Então, exemplo, se um oponente usa força, eu tenho técnicas também da não força para eu combater a força dele. Neutralizar a força. Neutralizar a força. Então, por exemplo, você se baseia na neve caindo na folha. A folha vai sentindo a força do oponente. Ela vai se curvando. Quando ela chega um determinado momento que ela vê que ela não vai suportar, ela baixa, a neve cai e ela volta. Então, daí que vem os trabalhos que a gente chama de sabac, que são as esquivas de um golpe de força. Porém, isso eu também posso fazer um gancho quando eu tenho, por exemplo... Um exemplo, se eu tenho um gestor dentro dos nossos projetos que nos pressiona demais, que tem, né? Aquele coisa do ego, o cara quer mostrar que ele pode, né? Normalmente são cargos indicados politicamente, né? Então, o que que eu faço? Ele está usando a força. O que que eu oriento aos nossos pedagogos? O caminho da folha. Deixa ele forçar o máximo que puder. Quando você não suportar, você se desvia daquilo. Tem coisa que você não pode deixar o externo afetar o seu interno. Porém, se precisarmos nos defender, a gente também vai defender. Até com a mesma força, se possível. É força política. Então, nós vamos mostrar o que a União Brasil faz como prestadora de serviço. Essa é a nossa força. Não é o prefeito, o vereador ou fulano de tal. A nossa força é a qualidade de serviço. Tanto que nós já estamos há quase 20 anos prestando serviço. Nós temos cidades que nós estamos há 18 anos. Qual foi a primeira cidade? Foi Mirassol? A primeira foi Mirassol. Hoje, por exemplo, em Mirassol nós estamos vivendo uma questão contrária. Lá entrou um atual prefeito e ele deixou de apoiar a nossa entidade. Então, nós não temos mais nenhum apoio por parte da prefeitura. Estamos vivendo de eventos. Só que ele passa e nós vamos ficar. Isso aí eu tenho certeza. E aí que vem esse equilíbrio do Karatê. O que o Karatê hoje me proporciona? A questão da fé inabalável. Porque quando eu volto lá naquela origem. Quando o meu sensei, meu professor forçou o meu limite físico. Até onde eu chegava num ponto, já teve treinamentos que eu cheguei a desmaiar. Isso também é muito bom. De repente você ceder o máximo o teu limite. Para você conhecer a si próprio. Sun Tzu, que escreveu o livro A Arte da Guerra. Que é usado hoje mundialmente até por promotores, por advogados. Coca-Cola usa muito. Eu tenho um sobrinho que trabalha na Coca-Cola e ele fala isso. O Sun Tzu é dado constantemente como palestra para eles. Sun Tzu fala, se você conhece o inimigo e não conhece a ti próprio. Você perderá 50. De 100 batalhas, você perderá 50. Se você conhece a ti e ao inimigo, você vai vencer todas. Então, o primeiro caminho é conhecer a si próprio. Se eu conheço a mim, eu posso saber até onde eu posso chegar com aquela pessoa. Na minha relação, eu conheço os limites. Se eu uso a filosofia do Karatê, de que não existe sexo oposto. Por isso que eu tenho muita precaução com a questão do feminismo. Da forma que está sendo pregada, da impressão que a mulher quer competir com o homem. E não é esse o caminho. O caminho é completar. Um exemplo, filosofia. Eu estou falando aqui de uma filosofia que tem no Budô. Chama Budô. Bu quer dizer Buxi, guerreiro. E do caminho. Então, o caminho espiritual do guerreiro. Um exemplo. Por exemplo. O sol é homem. A lua é feminino. A lua é mulher. Quer dizer, o sol, ele tem a ação dele do dia. Quando chega um determinado momento, ele se recolhe e a lua entra no cenário dela. Ele não entra no cenário da lua. Ou seja, como que eu posso transferir isso para o meu aluno como método de educação ou como uma filosofia comportamental? Veja bem. Dois homens, dois polos. Se você começa, dois homens começam a discutir, o que vai acontecer? Vai chegar em vias de fato. Se você começa, uma mulher, você começa a discutir com uma mulher, você não pode discutir com ela como você discute com o homem. O homem. Estou falando como homem. A mulher é a mesma coisa. Ela não pode discutir com o homem como ela discute com uma mulher. Porque as mulheres batem boca, não sei o que, mas é muito difícil chegar em vias de fato. Nós ainda temos uma herança da Idade Média, uma herança genética. De dominação do homem como um guerreiro. Eu vejo, tudo bem, eu entendo as leis, eu sou a favor da legalidade, mas se a gente for fazer uma pesquisa sobre a questão do feminicídio, se a gente for fazer um estudo mesmo ali em tudo que aconteceu, envolve alcoolismo, porque eu vivo isso constantemente nos projetos sociais. Normalmente, os dois bebem, começam a discussão e aí o homem não respeita o limite da mulher e a mulher não respeita o limite do homem. E aí vai acontecer alguma coisa, até porque estão sob efeito de droga, de droga ou álcool, seja o que for. Isso eu vejo constantemente dentro dos projetos que eu estou há 37 anos lidando com essa situação. Você tem relato de recuperação disso ali dentro? Tenho, muitos, muitos relatos. Hoje nós temos pais que treinam com a gente e conseguiu parar a bebida. É isso que eu queria saber, por exemplo, quando já aconteceu da criança aí treinar, o pai coloca o filho lá e depois o pai vai procurar ou a mãe? É, hoje, por exemplo, nós temos aqui em Rio Preto, em Mirassol, em Neves, nós já temos, abrimos uma terceira turma dos pais e mães, porque eles ficam ali acompanhando. Ao mesmo tempo? Isso. Então, a gente leva para um outro espaço, eles treinam lá e o filho treina aqui. E treina a luta, tudo o mesmo tipo de treino? Tudo o mesmo tipo de treino. Lógico que a gente abriu uma aula especial, porque você pega, às vezes os pais vêm fora de forma, está gordo, está obeso, então a gente não pode dar o mesmo... Então você respeita o limite físico daquele aluno, né? Mas o foco nosso não é nem ali fazer dele um faixa preta, é só pelo fato de ele estar convivendo já no ambiente do Karatê de forma mais comprometida, que ele vai aprender a hierarquia. A gente tem muito esse conceito hoje que hierarquia lembra coisa militar. Não. Eu acho que hierarquia a gente pode aproveitar em qualquer situação. Se eu tenho um chefe meu, hierarquicamente ele está acima de mim, então eu vou usar o meu Karatê para respeitar o limite desse meu superior. Então, o que está acontecendo hoje, eu vejo muito assim, a gente vê às vezes pelos filhos, às vezes eu vejo o filho falar com o pai de uma forma que é um desrespeito, é um desacato, ele não consegue ter o nível de consciência de que o pai e a mãe foi o instrumento divino que proporcionou a vida dele. E assim eu ensino aos nossos alunos que o sensei, a palavra sensei, o meu mestre, eu vejo dessa forma. Quer dizer, fora meus pais biológicos, ele é o meu segundo pai. Então eu tenho que respeitar ele que me ensina os caminhos, né? A gente fala no Karatê, seguir o caminho da razão e da verdade, conter o espírito de agressão. Se a gente pegar os mandamentos bíblicos e a gente pegar os lemas orientais das artes marciais, tem tudo a ver com os mandamentos, né? Você acha que, você falou da questão da hierarquia também, a gente sabe que a arte marcial ela defende muito a questão da disciplina. Você acha que ajuda nesse desenvolvimento da autoestima também para os alunos, para os treinandos ali? Sem dúvida, Vanise. Por exemplo, eu tenho algumas coisas que eu ando escrevendo, eu estou já pensando em lançar um livro, né? Já faz tempo que eu penso nisso, mas eu me senti ainda muito jovem para me colocar na posição de escrever sobre Karatê, né? Hoje, aos 57 anos que vou fazer, já me sinto um pouco preparado para começar a escrever. Acredito que mais uns 10 anos eu lance o livro. É, até porque eu tenho uma coisa assim, eu leio muito. Então, às vezes, as coisas que eu escrevia seis meses atrás, quando eu vou ver e já está um pouco ultrapassado, eu tenho que fazer uma... Você vai reescrever. E a minha esposa, como educadora, ela fala assim, ó, você tem que parar com isso. Você escreve o que você... E pronto. Depois, você lança o outro renovando a sua fala, tá bom. Então, eu vejo assim, a hierarquia só segue a hierarquia quem tem muito autoconfiança. Quem tem dificuldade com a disciplina e com a hierarquia é porque é fraco. É porque não tem autodom. Não tem limite. Ele não sabe o limite próprio, não conhece a si próprio. Eu posso até... Meu pai, eu lembro da educação do meu pai, meu pai era muito rígido, né? Então, às vezes, eu não concordava, mas eu abaixava a cabeça para ele porque, desde os sete anos, eu aprendi isso, né? A respeitar. Acho que a gente tem muito que aprender ainda, né? Na verdade. Sem dúvida, sem dúvida. Viratã, nós vamos ter... Infelizmente, vamos ter que encerrar aqui. E vou deixar essa reflexão, né? Como que a gente pode aproveitar de toda essa filosofia. Acho que... Um pouquinho do que eu conheço ali, mas muito para conhecer ainda. Vou te agradecer mais uma vez. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, né? Na TV e do seu programa aqui. Então, nós vamos ficar por aqui. Programa Café e Negócios. Lembrando que é um programa desenvolvido pelo Núcleo de Comunicação da ONORTE. Transmitido nas nossas redes sociais, no YouTube. Acompanhe lá e até a próxima. Obrigado, ONORTE. Também que é uma parceira nossa lá na nossa matriz. Trabalhamos... A nossa matriz está dentro dos espaços da ONORTE. Obrigado. Para o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.. Legenda Adriana Zanotto